Fala galera, aqui é o Bellone, estamos aqui com Fórmula 1 2023 e hoje eu vou passar para vocês aqui várias dicas para você que está começando agora esse game sensacional. Lembrando sempre que você pode comprar esse jogo conosco aqui na Very Hard Games, você pode parcelar ele em até três vezes sem juros, para você que está no Xbox, recebeu o código 25 dígitos do jogo, vai resgatar na sua conta, o jogo é seu para sempre. Para você que está no Playstation, você pode comprar conosco o saldo do Playstation, resgatar na sua conta e comprar o jogo. Bom, as dicas aqui que eu vou passar para vocês são dicas que eu considero importantes para quem está começando, principalmente dicas relacionadas às configurações de assistência e ajustes de controles. Lembrando sempre que essas dicas aqui, ela é apenas um norte, isso aqui é a forma que eu jogo, você pode testar essa configuração, verificar se ela ajusta com o seu tipo de pilotagem e se você gostar você utiliza ou faz pequenos ajustes ali. Beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos tratar então de configurações de vídeo, configurações de som, configurações de controle, ajustes de assistências e ajustes de controles. Bom, chegando aqui na tela principal, você vai entrar aqui em opções. Em opções você vai entrar em configurações. Em configurações primeiro nós vamos fazer ajustes de gráfico, áudio, música do EA Play. Nós vamos fazer primeiro essas configurações. Então vamos entrar aqui em gráfico primeiro. Em gráfico você vai deixar o ajuste de gama em 87. Ele vem em 100%, mas 87 ali eu acho que é o ideal porque o jogo é bem claro, eu acho que vem com muito brilho, tá? Claro e evidente que se você gosta do jogo mais claro, você aumenta isso aqui, mas eu jogo no 87. Já aqui na intensidade do borrão de movimento, eu gosto no 10, ele vem no 20, tá? Animação do eixo sim, e aqui na prioridade de gráficos. Isso aqui vai de cada um. Eu prefiro desempenho, eu prefiro FPS, FPS. Tem gente que prefere qualidade de imagem, mas eu acredito que desempenho oferece uma experiência melhor. Bom, agora já em configurações de áudio. Volume principal, 10. Efeitos, 10. Locução, 8. Música, 5. Outros carros, 10. Chat de voz, 8. Mixagem, piloto. Aqui, tipo de alto-falante, é onde sai o seu som, do teu game. Se você joga de fone de ouvido, coloca fone. Se você joga de home cheat, coloca home cheat, barra de som. Ou se você joga pelo alto-falante da TV normal, não tem problema, coloque aqui. Mas configure de acordo com a forma que você joga. Sobreposição do som do engenheiro, eu gosto de um leve, fica uma boa configuração. Idioma português, idioma de rádio português, apertar para falar não, essa parte de multiplayer, eu deixo toda em não. Assistência por áudio. Tom de subida de marcha, não. Isso aqui você pode ativar, caso você queira dar uma testada, é bem legal, ele vai te dar uma informação para você trocar a marcha ou não. Isso é bom para te ajudar também na hora de você gravar. Rádio, todas as informações, reproduzir mensagem de vitória. Música, música do replay, sim. Esparcialização da música, sim. Tipo de música, música tema, música da sessão, não. Então parte de áudio e gráfico tá pronto. Agora aqui já na música da EA, aqui fica totalmente a seu gosto. Eu prefiro ouvir música tema do jogo, do campeonato de Fórmula 1. Tem gente que prefere as músicas sonoras aqui, da trilha sonora do game, né? Tem várias, vários artistas ali. Mas eu prefiro a música tema, fica totalmente a critério de vocês. Bom, configurações, gráfico, áudio e música tá ok. Agora a gente vai para assistências. E aí é o seguinte, lá em cima tem o filtro de configuração, tá? Tem o modo especialista, modo casual e modo padrão. Eu jogo no modo padrão, tá? Vocês podem jogar da maneira que achar melhor, mas eu jogo no modo padrão. E aí você vai entrar aqui em assistências. Como é que eu configuro aqui? Ó, inclusive ali no cantinho do canto superior da tela aparece ali perícia na direção, né? Aparece como que você pode colocar. Eu coloco no modo personalizado, tá? Vou deixar aqui padrão. Eu coloco no modo personalizado. Assistência de direção, não. Assistência de freio, não. ABS, sim. Mais uma vez, isso aqui você tem que testar. Se você consegue jogar sem ABS, desligue. Se você não consegue jogar sem ABS, ligue. Ok? Isso aqui é totalmente opcional. Controle de tração, eu jogo no médio. Assistência de drift, eu deixo não, tá? Traçado dinâmico, apenas nas curvas. Tipo de traçado, 3D. Alta visibilidade do traçado, não. Caixa de câmbio, manual e recomendado. Por que que é manual e recomendado? Vai aparecer na sua tela do HUD a opção onde mostra a marcha que você deve estar naquela curva. Então você deixa isso aqui manual e recomendado. Vai te ajudar o jogo te dar a recomendação qual que é a marcha ideal. Não quer dizer que você tem que seguir isso. Ele vai te dar a recomendação, você escolhe se seguir ou não. Mas em alguns casos, vale a pena seguir. Então deixa manual e recomendado. Assistência de boxe, sim. Assistência de saídas de boxe, não. Isso aqui também é opcional, você precisa treinar. Se você treinar, você vai conseguir tanto entrar quanto sair, cumprindo aí as regras dos boxes, né? Assistência de ERS, não. Assistência de DRS, não. Aviso de flashback, não. Isso aqui é as configurações de assistências, tá? Controle, vibração e force feedback. Aqui é onde entra a mágica. Você vai ter que entrar aqui na sua pré-definição e aí você vai criar um controle novo, né? Deixa eu até mostrar como é que tá aqui antes, ó. Deixa eu mostrar aqui o primeiro controle, aqui, ó. Como é que tá. Configurações dos controles. Você não precisa mexer as configurações dos botões, né? Eu não mexo, deixo do mesmo jeito aqui, tá? Fica a critério de vocês, mas eu não preciso mexer aqui, tá? E aí a gente vai entrar em calibração e vibração de force feedback. Aqui na calibração ele vem desse jeito, ó. Taxa de direção 100, folga do eixo, linearidade, saturação. Vem dessa forma aqui. E a vibração e force feedback vem dessa forma também. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui as minhas configurações, como é que fica. Primeiro aqui vamos em calibração. Aqui você vai deixar taxa de direção 100%, tá? Folga do eixo de direção 0, linearidade do eixo da direção. Então, ajusta a diferença da sensibilidade entre o ponto central, ponto central, ponto central do volante, e o restante da rotação do volante. Um valor de linearidade alto torna a posição central bem menos sensível que a extrema esquerda e direção e direita na rotação. Ou seja, fica menos sensível uma linearidade alta, tá? Então, coloquei ali 65. Saturação do eixo de direção. Ajusta a rotação considerado como trava máxima e se dimensiona adequadamente. Uma saturação maior representa um aumento de sensibilidade. Ou seja, linearidade e saturação, as duas trabalham juntas ali pra você chegar num estessamento ideal, numa forma de virar o volante ideal, tá? Então, eu jogo aqui, então, vamos lá. Linearidade 65, saturação 45, folga no acelerador 4, aí o restante aqui eu deixo no zero, e saturação do freio 70. Mesma coisa aqui, ó. Ajusta o ponto de acionamento máximo do pedal do freio. Aumentar a saturação do pedal do freio vai aumentar o nível de sensibilidade do pedal. Eu gosto de jogar ali no 70, tá? Essa aqui, então, é a parte de calibração. Agora, vibração e force feedback. Vamos entrar aqui. Intensidade de vibração e force feedback, 100. Efeitos de pista, 47. Isso aqui é o seguinte. Níveis de efeitos ambientais a superfícies de pista. Eu deixo ali no 47. Efeito da zebra, 43. Efeitos fora da pista, 42. Amortecimento dos volantes, do volante. Força exercida pelos pneus refletida no volante de corrida, 43. Rotação máxima do volante, 320 grau. Aí, assim. Isso aqui também fica totalmente ao critério de vocês. Você pode aumentar ou diminuir isso aqui, de acordo com o tanto que você quer virar pra direita ou pra esquerda. Rotação máxima do volante supercarros, 900 grau. Pronto. O jogo tá completamente configurado. Bom, agora nós vamos falar também das configurações de câmera, né? E tem algumas configurações bem interessantes. Eu, particularmente, jogo em apenas três. Eu jogo com a câmera do cockpit. Gosto de jogar com a câmera on-board. E com a câmera on-board deslocada. Claro que ainda tem a perseguição próxima. Perseguição afastada. Câmeras que eu não gosto de jogar. E também não jogo com a bico. Bico afastado. Tem gente que gosta de jogar, mas enfim. Vou passar pra vocês aqui as minhas configurações dos três tipos de câmeras que eu jogo. Então, cockpit, campo de visão 4, distância horizontal menos 6, distância vertical 10, ângulo menos 20, 0, 0, vibração da câmera 10, movimento da câmera 10, olhar ponto de curva 7, coluna do Halo, ou do Halo, como você preferir, eu deixo não. E aí fica desse jeito aqui. Vamos dar só uma mandadinha pra vocês verem. Fica desse jeito. Eu gosto bastante desse formato aqui. Eu gosto bastante. Agora, vamos mexer aqui na câmera on-board. Mexer na câmera on-board. Vai vir cá, colocar a câmera on-board. Campo de visão 3. Diferença lateral. Eu não mexo, porque eu não vou jogar o carro nem pra esquerda nem pra direita. Distância horizontal, também não mexo, deixo no zero. Distância vertical, aqui no 3, é altura, tá vendo? É altura. Ângulo, né? Que vai deixar você ver meio inclinado pra baixo ou pra cima. Eu deixo no menos 5. Ângulo do espelho, ali no 3. Vai levantar ou baixar o espelho. Pode deixar no 6, fica até melhor lá. Fica até melhor pra gente ver. Vibração da câmera 10. Movimento da câmera 10. Olha a ponta de curva, fica no 4 mesmo. Não dá nem pra alterar aqui. Coluna de halo também não dá pra alterar. Então, essa câmera fica desse jeito. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vamos dar uma voltinha. Fica desse jeito aí, ó. Eu gosto bastante da câmera... A câmera desse jeito, inclusive, eu jogo, na maioria das vezes, é desse jeito aqui. A maioria das vezes é desse jeito. Eu tô com dificuldade de pilotar, porque eu tô falando e gravando, viu gente? Eu tenho bastante dificuldade de pilotar e gravar ao mesmo tempo. Bom, e aí vamos pra último tipo de câmera que eu gosto de jogar, que é a câmera on-board deslocada. Vamos lá. Câmera on-board deslocada. Campo de visão 5. Diferença lateral, menos 10. Distância horizontal, 0. Distância vertical, 5. Ângulo, menos 15. Destacar plano de fundo, 0. Ângulo do espelho, eu gosto de deixar ali no 5, ó. Tem critério de vocês também, tá? Critério de vocês. Vou deixar até no 10 aqui, fica bom também. Mas no 5 fica legal, ó. Dá pra ver bem, tá na altura do pneu ali. Vibração da câmera 10. Aqui, essas partes de baixo, não dá pra mexer. Quando que eu utilizo essa câmera, né? Você pode perguntar, porque a on-board... A on-board... A on-board que é essa e a on-board deslocada, elas são parecidas, mas não são iguais, né? Quando que eu uso uma e quando que eu uso outra. Se eu tô numa corrida de chuva, eu gosto de jogar com a câmera on-board deslocada. Se eu estou numa corrida normal, sem chuva, eu gosto de jogar com a câmera on-board, né? E gosto também de jogar no cockpit. Aí eu fico entre as duas, de acordo com a corrida, tá? E eu prefiro essa câmera pra isso. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessas dicas. Mais uma vez, é importante dizer que isso aqui é um norte pra você fazer os seus próprios ajustes. E nada vai tirar a experiência de você configurar o controle da forma que você pilota. Então é bom você ter um norte. E daí, a partir deste norte, você ir fazendo pequenos ajustes de acordo com a sua pilotagem. Comenta aí se você gostou do vídeo. Se tem alguma coisa que eu posso te ajudar. Ou você que tá assistindo esse vídeo, que tem alguma dica interessante. Algo pra compartilhar aqui com a galera. E aí todos nós aprendemos juntos. É isso. Um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é.